Porque eu estou com Leona Cavalli. Então é o seguinte, Leona, digamos que um grande apocalipse está se aproximando. Nossa, e aí? E aí, Leona, você vai ter que salvar algumas coisas. Aliás, gente, eu já vou corrigir aqui. Disseram que apocalipse não significa o final do mundo, sabia disso? Apocalipse significa revelação. É, mas a gente vai trabalhar com a ideia do final do mundo mesmo assim, tá? Vamos aqui no sentido figurado da coisa, porque senão é brincadeira. É, porque não é melhor ser ficção. Então, na ficção, o apocalipse é o final do mundo. E você, Leona, precisa salvar algumas coisas. Você tem a possibilidade de salvar apenas uma unidade daquilo que eu vou te perguntar. Nossa, gente, tá bom. Um lugar. Floresta Amazônica. Porque é a possibilidade de criar uma vida nova, né? Floresta Amazônica, pulmão do nosso planeta, onde tem tudo, né? Todos os tipos de plantas, de bichos. Pelo menos é um dos lugares que a gente sabe que pode surgir uma nova vida, né? É uma pessoa generosa, né? Eu tinha pensado em tudo. Sei lá, pensei numa praia linda, não sei o que, e não pensei... Na Floresta Amazônica, no nosso país, né? Que é o lugar mais lindo, mais verde, mais cheio de vida do mundo, né? Nossa, eu vou pensando em reconstruir. Pisou em mim, agora fácil. Vamos lá. Uma pessoa que você salvaria. Você já tá salva, tá? É da minha família, né? Uma pessoa só. Não, mas como assim? Uma pessoa vai dar problema. É o problema. É o fim do mundo, minha cara. Pega na mão de alguém e vem. Uma pessoa vai dar problema. Não, tem que ser uma pessoa que signifique muitos. Não, tem que ser pelo menos pai e mãe, né? Aqueles que obrigam a pessoa a escolher entre o pai e a mãe. Mentira, tá bom. Eu salvaria duas pessoas, tá? Se não desse, aí, tipo, é o que se salvasse. Eu ia tentar salvar os dois. Pelo menos. Eu não sei se salvaria alguém que me chamou de Alionora. Como é mesmo o nome? Não, meu nome de nascimento é Aleiona Canedo da Silva. Aleiona com dois L's e Y. Então, rapidamente, a minha mãe queria que eu me chamasse Leona. Mas o meu pai achou que ele ia muito forte com um bebê que ia me chamar de Leona na escola. E ele resolveu adaptar, simplificar, botou dois L's e Y. Gente, pensa. Aí, na escola, as pessoas falavam assim, a professora, né? Aí eu falava, a Leona. Na chamada, era sempre o primeiro nome, já sabia que era eu. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a atuar nos meus primeiros espetáculos, nos meus primeiros filmes, eu cheguei a escrever, a assinar a Leona Cavalli. Mas o público e as pessoas, meus jornalistas, quando queriam escrever, falavam a Leona, aquela atriz, a Leona. E ficou, então, Leona, porque não usavam os dois L's e Y. Então, a minha mãe ganhou, né? Ficou Leona. Ou seja, a mãe ganhou, é a senhora que está salva. Um CD. Ninguém mais ouve CD. A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares. Ela mesma já se decretou. Ela falou, quero cantar até o fim. Então, fica essa homenagem a Elza Soares. Mulher do Fim do Mundo Eu sou, eu vou até o fim Cantar, mulher do Fim do Mundo Um filme. Tantos filmes, meu Deus. Vamos salvar o, sei lá, o Laranja Mecânica, do Kubrick. É um livro. Um livro? As obras completas do Fernando Pessoa, que é maravilhoso e que é um poeta também gerador. O Fernando Pessoa é um dos maiores poetas da nossa língua portuguesa. Então, obras completas de Fernando Pessoa. Até porque ele tem obras completas, também tem isso. Um livro tem obras completas. Que bom ter obras completas. Salva um, salva todos. Uma fotografia. Uma fotografia. Sebastião Salgado fotografando aqueles rios maravilhosos. Ele tem um livro de fotografia que é maravilhoso. Que é um livro do planeta Terra. Então, as fotos do Sebastião Salgado. Um momento para ficar na lembrança. Um momento para ficar na lembrança. Além desse. Além desse nós dois aqui? É, claro. Gente, mentira. Esse agora que a gente está gravando. Vai ficar aí gravado para todo mundo ver. Achei que ela estava querendo dizer o quê? Fabrício, tão especial, está aqui com você. Ai, que lindo. Um momento carinho. Mas vamos pensar agora o seguinte. Um momento. A minha estreia no teatro, que foi um momento marcante da minha vida. Eu estreiei no teatro com seis anos de idade. E eu lembro exatamente da sensação quando eu subi no palco pela primeira vez. O cenário era uma floresta. E eu lembro que quando eu entrei, eu percebi naquele ambiente, eu criança, que eu poderia ser outras coisas além de mim. E eu pensei, eu quero fazer disso a minha vida. Eu nem sabia que eu ia ser atriz e tudo mais. Depois que eu fui percebendo onde aquilo estava me levando. Mas naquele momento, se instaurou um sonho, uma possibilidade de viver a fantasia como realidade. E depois ainda como trabalho. Então a minha estreia é algo que eu guardo no coração e espero que guarde para sempre. É uma comida. Você vai salvar uma comida. Eu sei que você já salvou a Amazônia inteira, que vai ter um monte de coisa para comer lá. Mas você vai salvar uma comida. Pensa que você vai comer durante um bom tempo até inventarem outra. Funghi, shiitake. Eu gosto de tudo que... Eu sou vegetariana há muitos anos. Eu não como nenhum tipo de carne. Então eu salvaria... Cogumelos. Cogumelos. Shiitake, funghi. Um aroma. Um aroma de rosas. Eu amo o perfume. Eu adoro o perfume. Por exemplo, eu tenho perfume para cada personagem. Agora eu acho que é mais difícil para você. Um personagem que você vai salvar. Nossa senhora, esse é o mais difícil. Bom, tem uma personagem que foi escolhida como a melhor personagem do século passado. E que eu acho que é uma das melhores personagens mesmo da dramaturgia mundial de todos os tempos. Que é a Blanche de Bois, do Tênis Williams. Porque é uma personagem que tem tudo. Então ela tem várias faces. Ela tem a face pura, a face branca, a Blanche branca. Ela tem a face mais cruel. Ela tem a face mais ingênua, mais delicada, mais agressiva. É uma personagem completa. Você não fez ainda? Já. Já fez? Quando? O chamado desejo do Tênis Williams. Eu fiz a Blanche de Bois. Era uma personagem com várias nuances, várias faces. Lá vai você fazer várias personagens. Não, eu também podia salvar essa do Gatão de Beidade. Porque são várias. Eu teria que salvar uma que representasse muitas. Então eu vou salvar essa. E Leona Cavalli também está no YouTube. O canal é Leona Cavalli com dois L's. Isso, dois L's e I. Eu espero vocês lá. E tem muita coisa bacana. A gente está com vídeos novos, inéditos, toda quinta-feira. E tem playlist de teatro, de cinema, de televisão, de poesia, de coisas que eu amo. Que aí tem várias coisas. De saúde, de... Vem comigo, tipo, vamos juntos a peças, a cinemas, a eventos. É muito legal. E tem sobre a ONG Passem Fronteiras também. Que é uma ONG que eu faço parte. Que tem trabalhos com ecologia, com esporte. Com capoeira, que ajuda palhaços, ajuda indígenas. Faz atividade de apoio aos animais. Então também tem essa playlist lá. Vocês vão adorar, gente. Eu estou me divertindo muito. Eu estou curtindo mesmo essa nova linguagem. E eu faço teatro, faço cinema, faço televisão. Mas ainda não tinha esse local de conversar com vocês aqui. Na net, tete é tete. Estou adorando o YouTube. Então uma coisa que ela tem que aprender no YouTube, se é que ela já não faz, é curta, compartilhe. Inscreva-se no canal e toque o sininho para receber as recomendações de novos vídeos. Certo? Certo. Um beijo, Juliana. Muito obrigado. Beijo, gente.